Olá, meu nome é Jack Santos e hoje eu vou explicar como anunciar na Shopee passo a passo. Se era essa informação que você estava procurando, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para ter acesso a conteúdo gratuito como esse. Esse vídeo vai ser diferente do primeiro vídeo que eu fiz explicando como fazer um anúncio na Shopee. Isso porque naquela época criar um anúncio na Shopee era muito mais simples, tinha muito menos tópicos e não existia o algoritmo da Shopee. Desde então muita coisa mudou e agora criar um anúncio na Shopee é algo bem mais complexo do que era antigamente. Por essa razão, inclusive, eu fiz vários vídeos sobre cada tópico da criação de um anúncio na Shopee. Então esse vídeo aqui vai ser diferente do outro que eu fiz porque ele vai ser muito mais completo trazendo toda a informação que eu criei desde que eu fiz o primeiro vídeo explicando como criar um anúncio na Shopee. Eu vou compartilhar com vocês aqui as informações que eu ainda não fiz vídeo a respeito. Agora, os tópicos que eu já fiz vídeo, à medida que eu for desenvolvendo o vídeo, eu vou mostrar para vocês qual vídeo que você deve assistir referente àquela parte do anúncio. Então eu vou explicando aqui como você faz, vou fazer uma pausa e vou falar para você, agora você assiste esse vídeo. Então você dá uma pausa nesse vídeo aqui e vai assistir o outro vídeo que eu indiquei. Esse vídeo vai ser praticamente um mini curso sobre como anunciar na Shopee. E eu estou fazendo isso porque se eu compartilhar toda essa informação dentro desse vídeo aqui, ele vai ter entre uma hora e meia e duas horas. Então, fazendo dessa forma, compartilhando as informações nos outros vídeos, você pode assistir devagar e ir assimilando toda a informação para você aprender profundamente a melhor maneira para você fazer um anúncio na Shopee. Pode ter certeza que você não vai achar essa informação em nenhum outro vídeo aqui no YouTube. Então vamos começar. A primeira informação que você precisa adicionar aqui é a imagem. A Shopee te dá duas opções. Você pode adicionar uma imagem 1x1 ou 3x4. A imagem 1x1 quer dizer que os dois lados da imagem têm exatamente o mesmo tamanho. O tamanho mínimo exigido pela Shopee é que a imagem tenha 500x500 pixels. Muitos vendedores não sabem disso, ficam tentando subir uma foto com um tamanho menor e a foto acaba sendo rejeitada. E é em razão disso. Além disso, tem várias outras diretrizes que a Shopee impõe para que você consiga colocar a foto e que ela seja aceita pelo algoritmo da Shopee de forma que o algoritmo coloque o seu anúncio num bom lugar no resultado da busca porque isso é o mais importante. Você tem que entender que para você vender muito na Shopee passa muito pela posição que o seu anúncio fica no resultado da busca. E a criação do anúncio é responsável em grande parte por isso. Então a primeira coisa que você precisa fazer caso você for adicionar uma foto 1x1 é ler esse artigo aqui da Shopee denominado Boas Práticas de Fotos para Anúncios. Aqui a Shopee explica tudo, inclusive as diretrizes que são importantes e várias outras dicas aqui para você criar o anúncio da melhor maneira possível. Não vou ler todas as informações para o vídeo não ficar longo eu vou deixar o link desse artigo para você aqui na descrição do vídeo. Certo, agora caso você venda roupas eu recomendo fortemente que você adicione uma foto 3x4. É uma foto maior que demonstra melhor o seu produto. Para você adicionar a foto 3x4 você clica aqui nessa caixinha e vai abrir o campo para você adicionar a imagem. Tanto a imagem 1x1 quanto a 3x4 você pode adicionar 9 imagens. É muito importante que você esteja atento ao fato de que a foto da capa é a mais importante. É a primeira foto que você vai adicionar aqui. Ela é que requer toda a sua atenção para você criar ela dentro de todas as diretrizes desse artigo aqui de Boas Práticas de Foto. Uma coisa extremamente importante é que a foto tenha fundo branco. Mas existem outras recomendações que você vai saber por meio daquele artigo ali. Então a primeira recomendação que eu vou fazer dos vídeos que eu mencionei anteriormente e que estão nessa playlist aqui que eu vou deixar aqui no card para você mas eu também vou deixar o link de cada vídeo individualmente aqui na descrição do vídeo é esse vídeo aqui que eu fiz exclusivamente com informações a respeito da imagem 3x4. Antes de você inserir essa imagem aqui assista esse vídeo. Então eu vou adicionar uma imagem 3x4. Para você adicionar você clica aqui, seleciona a imagem, clica em abrir e pronto a imagem já foi adicionada. O próximo passo é adicionar um vídeo do produto. Aqui do lado já tem as especificações. Fala que o vídeo pode ter no máximo 30 MB, não pode exceder a resolução 1280x1280, pode ter no mínimo 10 segundos e 60 segundos no máximo e tem que ser no formato MP4. E as informações adicionais que eu fiz a respeito de inserção do vídeo aqui no anúncio está nesse vídeo aqui. Antes de adicionar o vídeo, assista a ele. Uma coisa importante que todos os vendedores precisam entender é o vídeo não é meramente o preenchimento de um anúncio. O vídeo, primeiramente, ele é uma demonstração real do seu produto que faz toda a diferença. E eu falo como compradora. Eu sempre dou preferência para comprar de um anúncio que tenha vídeo. Inclusive eu pago mais caro se eu puder ver um vídeo do produto funcionando. Principalmente, por exemplo, para brinquedo. Tem muito brinquedo eletrônico, que tem som, que tem luz. Eu quero ver como ele funciona. Eu não compro se eu não tiver um vídeo mostrando como que aquele produto funciona nesse caso. Então, muitos vendedores estão perdendo muitas vendas em razão de uma coisa tão simples que é pegar o celular e mostrar aquele produto funcionando. Então, não subestime o poder de um vídeo para convencer o comprador a fazer a compra quando ele está com dúvida, principalmente. Em segundo lugar, tem o algoritmo da Shopee. Quanto mais informações você inserir aqui no anúncio, certamente você vai ficar mais bem posicionado do que aqueles vendedores que não preenchem a quantidade de informação que você preenche. E o vídeo, com certeza, entra nessa baila. Se você tem vídeo e o outro vendedor que não tem vídeo, você vai ficar melhor posicionado que ele. Então, não tenha preguiça. Faça o vídeo, principalmente, se você está vendendo um produto eletrônico que tenha como você demonstrar o funcionamento dele. Eu não tenho nenhum vídeo para adicionar aqui no anúncio, principalmente referente àquele produto ali, mas é só fazer o mesmo procedimento que foi feito na foto. Clica aqui, vai abrir a janela para você procurar o arquivo e adicionar o vídeo. Se não der certo você inserir o vídeo no celular, tente pelo computador. E se não der certo adicionar pelo computador, tenta pelo celular. Mas, na maioria dos casos, dá problema no celular e pelo computador você consegue adicionar facilmente. Certo? O próximo campo é nome do produto, que é o título. Que é, certamente, uma das partes mais importantes do seu anúncio. O que um vendedor inexperiente faz? Aqui tem uma camiseta roxa. Ele vem aqui no anúncio e coloca camiseta masculina roxa. E isso é algo que você não pode fazer. Você está simplesmente delimitando a denominação básica do produto. E não é assim que funciona. Aqui, no mínimo, você teria que colocar a palavra básica, porque não tem estampa. E é uma palavra-chave importante para esse tipo de produto, para essa camiseta lisa. Porque quando o comprador vai fazer uma busca de uma camiseta sem estampa, ele digita camiseta, a cor da camiseta básica. Por exemplo, camiseta roxa básica, camiseta preta básica. Inclusive, se você quiser mudar a ordem aqui, você pode colocar camiseta roxa básica masculina. E outra informação muito importante que muitos compradores procuram. Se a camiseta é ou não de algodão. Então, se for de algodão, você coloca 100% algodão. E por que é importante colocar essa informação? Porque se o comprador procurar por camiseta roxa básica, e você tiver apenas colocado camiseta roxa masculina, teu anúncio não vai aparecer para ele. Se o comprador colocar camiseta masculina 100% algodão, novamente, teu anúncio não vai aparecer para esse comprador, porque você só colocou camiseta roxa masculina. Isso é só um rascunho do que você precisa saber a respeito da criação de anúncio. Nesse vídeo aqui, que eu fiz especificamente sobre como você consegue atrair as vendas pelo título do anúncio, eu explico em detalhes como que você deve desenvolver o título do seu anúncio. Então, se você está nessa parte agora da criação do anúncio, para e assiste esse vídeo aqui. Certo? Então, vamos continuar aqui. A próxima opção é categoria. Aqui no caso, como eu coloquei camiseta, a Shopee automaticamente já selecionou roupas masculinas, blusas e camisetas, que é a categoria correta. Mas quando a Shopee não preencher automaticamente essa informação, ela vai te dar três opções aqui para você escolher se alguma delas é a categoria correta. Se ainda não for a categoria correta, você clica aqui nesse lápis, e então vai abrir todas as categorias disponíveis para você selecionar. Você busca aqui, se não for essa categoria, você seleciona outra, e se não for essa categoria, você vai selecionar outra e vai procurando até achar. Outra maneira de procurar é clicando aqui e digitando, ó, camiseta. E aí apareceu as três categorias que tem, feminina, masculina e esportes, e você verifica se é uma dessas outras que tem a subcategoria que é a correta. E por que isso? Porque se você colocar a categoria errada, a Shopee pode suspender o seu anúncio, ou simplesmente tirar a visibilidade dele e deixar ele escondido também nos resultados da busca. Então é muito importante que você escolha a categoria correta. Caso você não saiba encontrar a categoria correta para o seu anúncio, eu fiz esse vídeo aqui, onde eu explico como que você faz essa busca, e caso você não encontre, entra nesse vídeo e deixa nos comentários dele, qual é o tipo de produto que você vende, que eu vou te ajudar, eu vou fazer uma procura e vou te falar qual que é a categoria correta. Certo? Continuando aqui, o próximo campo é o GTIN-EAN. Para quem não sabe, GTIN-EAN, na verdade, é o número do código de barra do produto. Se o teu produto não tem GTIN ou EAN, você pode deixar aqui o campo em branco. Eu fiz um vídeo, que é esse aqui, voltado mais para os anúncios na Amazon, mas a informação que eu compartilhei aqui sobre criação de EAN é útil para todos os vendedores de todos os marketplaces. Então entra nesse vídeo, aprende a criar um EAN, você vem aqui e insere ele. Não dá nenhum tipo de problema com a Shopee, só que esse EAN não é específico do produto que você está anunciando. Então isso não vai te ajudar a ser encontrado na busca a partir do GTIN, porque a Shopee também entrega resultado a partir desse código. Agora, se o seu produto tem o GTIN e o EAN, é só você olhar o código de barra do produto e inserir ele aqui. Quando a Shopee inseriu o GTIN no anúncio, porque quando o site começou não havia esse campo, eu fiz esse vídeo aqui explicando exatamente do que se tratava. Então se você quiser ter essa informação adicional, você assiste esse vídeo aqui. Certo, continuando aqui, o próximo campo é descrição do produto. Eu vou compartilhar com vocês o corpo que eu sugiro que vocês façam um anúncio, que deve conter a sua descrição. Primeiro, copie o título do anúncio e coloque ele aqui na primeira linha, porque esse título vai funcionar como palavra-chave para o algoritmo da Shopee. Ele vai ter essa informação no título e na descrição do vídeo. Em seguida, você precisa colocar as especificações do produto. Se é uma roupa, como é o caso aqui, uma camiseta, coloque informações como essa aqui. Camiseta masculina, unissex de corte regular e malha 100% algodão. Tem aqui a gramatura da camiseta com fio 30x1, gola em ribana, 1,5x1,5 com fita de reforço, com costura dupla nas mangas, barra de fundo laterais. Ou seja, uma especificação profunda do produto. Se você está vendendo um eletrônico, pegue as especificações do fabricante e coloque no anúncio. Agora, para produtos gerais, por exemplo, se você está anunciando um jogo de videogame, você coloca se ele tem ou não legenda em português. Se é qualquer outro tipo de produto, coloca o material que o produto foi feito, o peso do produto, dimensões do produto. Enfim, para criar um anúncio com a informação mais valiosa, você tem que se colocar no lugar do comprador. Porque você está vendendo um produto que você conhece. E você sabe o tipo de pergunta que os compradores fazem. Qual tipo de informação eles procuram. Então, se antecipe e imagine qual tipo de informação é essencial para o comprador que quer comprar esse produto. E já coloca aqui na descrição do anúncio. Agora, eu vou sugerir que vocês insiram um FAQ. Perguntas frequentes aqui na descrição do vídeo. E por que isso é importante? Primeiramente, para evitar que um comprador mande uma mensagem para você, por exemplo, uma hora da manhã, fazendo uma pergunta que ele poderia ter a resposta aqui na descrição do anúncio. Uma pergunta frequente que você recebe sempre, mas que a resposta não está aqui na descrição do anúncio. Aí, esse comprador deixa essa pergunta uma hora da manhã, e essa demora de oito horas, por exemplo, que você vai ter para responder para ele, vai ser contabilizado na tua taxa de resposta, e vai prejudicar ela. E uma taxa de resposta alta na sua loja é muito importante para o seu posicionamento também. Então, se você pegar todas as perguntas mais frequentes e colocar aqui, você diminui muito esse tipo de problema. Eu vou colocar algumas perguntas frequentes aqui de exemplo para vocês verem. No caso aqui da camiseta, você tem outras cores? Coloquei, no momento não temos, mas se tiver você coloca. Tem outros tamanhos disponíveis? No momento não temos, mas se tiver você coloca. Agora, essas duas perguntas aqui, eu vou sugerir que todos os vendedores adicionem no seu anúncio. A primeira é, qual é o prazo de envio? O prazo oficial padrão para a maioria dos vendedores é até dois dias úteis. Então, é importante que você informe isso para o comprador, inclusive para os desesperados que acham que você vai enviar o produto no mesmo dia em que ele comprou, o que muitos vendedores não fazem. Se você coloca essa informação aqui, caso o abençoado não leia a descrição do anúncio, você vai poder responder para ele no chat, que como consta na descrição do anúncio, o prazo de envio é de até dois dias úteis. Mas se, por exemplo, você vender produto pré-venda, você coloca o prazo que você requer para poder fazer o envio. Outra informação importante, qual é o prazo de entrega? O prazo estimado de entrega é aquele informado pela Shopee nos detalhes do pedido. Como é um prazo estimado, pode ocorrer atrasos na entrega com o preciente. Mas outro ponto muito importante é você avisar para ele que é possível acontecer atraso, porque acontece demais na Shopee. Então, se você coloca essa informação previamente aqui no anúncio, você já se esquiva da responsabilidade, porque você avisou o comprador aqui na descrição do anúncio. Se ele não leu, o problema já não é seu. E esse é um ponto muito importante, porque muitas pessoas pensam, ah, mas o comprador não lê a descrição do anúncio? De que adianta caprichar? Não vale a pena perder tempo com isso. Não se engane. Não generalize. Apesar de muitos compradores realmente não lerem a descrição, tem muitos que leem sim. E mesmo que ele não leia o anúncio, isso aqui é um contrato de compra e venda. Se der qualquer problema na compra, você será protegido pelas informações que constarem aqui. Por isso é importante que a descrição seja o mais detalhada possível. Não ignore a importância dela. Certo? Então vamos prosseguir aqui. O próximo campo é especificação. Esse campo aqui, ele vai diferir em cada categoria. Aqui nessa categoria de camiseta vai ter essas informações, mas na categoria de celular vai ter outras informações e assim sucessivamente. Por essa razão, não adianta eu preencher essas informações aqui, porque eu vou estar ajudando apenas os vendedores que estiverem assistindo esse anúncio e forem fazer anúncio de camiseta. E esse preenchimento vai demorar muito tempo e vai deixar o vídeo muito longo. Por isso, se você tiver qualquer dúvida a respeito de preenchimento de especificação, deixa aí nos comentários qual campo que você está com dúvida referente a qual categoria, porque aí eu verifico essa especificação e falo pra você do que se trata se eu souber. Se eu não souber, eu vou te responder, infelizmente, não sei do que se trata. Mas se eu puder te ajudar, eu certamente o farei. Então vamos prosseguir aqui. A próxima informação é informações de vendas. O primeiro campo que você pode preencher é variações. Eu já fiz um vídeo explicando passo a passo como que você insere variações, é esse aqui. Então para preencher essa informação de variações, assista a esse vídeo. Eu só preciso pontuar dois detalhes, é que a Shopee adicionou duas informações que não aparecem no vídeo. Lá não aparece esse campo de foto, então se você quiser adicionar uma foto específica da variação, agora é possível. E lá também não aparece o campo de Getim. Se as variações tiverem Getim diferente, então você adiciona aqui. É só isso, nada mais. Certo? Então vamos prosseguir. O próximo campo é preço. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, custa R$ 59,00. E o estoque, se não tiver variações, você coloca aqui, por exemplo, duas camisetas. Em seguida, há a possibilidade de você oferecer a venda desse produto em atacado. Para adicionar essa informação, assista esse vídeo aqui que eu explico passo a passo como que você faz a configuração para venda no atacado. Certo? Continuando, o próximo campo é tabela de tamanhos. E para inserir essas informações, que é uma informação muito importante para quem vende roupa, não deixe o seu anúncio sem essa informação. Eu expliquei nesse vídeo aqui, passo a passo, como que você cria essa tabela. Continuando aqui, a próxima informação são as informações fiscais. Eu não vou explicar como que você preenche essas informações aqui, porque eu não emito nota fiscal pelo emissor da Shopee. Eu uso o Bling. Inclusive, eu fiz uma playlist aqui no canal explicando passo a passo tudo que você precisa fazer para conseguir emitir nota fiscal no Bling. Eu vou deixar essa playlist também na descrição do vídeo. Mas eu não vou deixar quem quer emitir a nota fiscal pela Shopee, órfão. Mesmo que eu não tenha essa informação aqui no meu canal, porque a minha intenção é que você tenha acesso a toda a informação que você necessite. Então, se você não quer usar o emissor pago, quer emitir aqui pela Shopee, assista a esse vídeo aqui do canal do Bolzan. Eu vou deixar o link desse vídeo também aqui na descrição do vídeo para vocês, do lado do link da playlist do Bling. Então, você decide se você quer fazer a emissão pelo Bling ou pela Shopee. Tem as duas informações para você escolher e nos dois vídeos tem todas as informações que você precisa para conseguir emitir a nota fiscal e preencher essas informações fiscais aqui. Certo? Em seguida, tem o tópico de envio. A questão do peso é algo que deixa muitos vendedores confusos. Por essa razão, eu fiz esse vídeo aqui explicando o beabado mais básico possível para o vendedor como que ele faz o cálculo para inserir o peso aqui da maneira correta. Resumindo, você divide o peso por mil. Mas como algumas pessoas têm dificuldade em fazer esse cálculo, eu mostrei na prática como funciona para que todo mundo consiga inserir o peso correto. Então, se você precisar, você assiste aquele vídeo. Em seguida, você precisa colocar o tamanho do pacote. É muito importante que você saiba, não é o tamanho da caixa do produto. É o tamanho da caixa do produto já embalado, pronto para ser enviado. Você não pode deixar esses campos sem preencher, porque isso pode te dar um problema tremendo quando você fizer uma venda. E você não pode, sob hipótese nenhuma, colocar a medida inferior à real. Você pode, inclusive, colocar 2 centímetros a mais que o real, só para ter certeza que não vai ter problema. Mas abaixo você não pode, porque se você colocar inferior, na hora que chegar na transportadora, a Shopee vai cobrar uma diferença de frete de você e vai ser, com certeza, um valor muito alto que vai deixar você chateado, chateada. Então, tenha muita atenção quando você for preencher essa informação. Outra coisa importante é, não coloque muito acima do tamanho real. Se, por exemplo, o produto tem 10 centímetros, você pensar, vou colocar 20 centímetros, porque é só 10 centímetros a mais, não faz diferença. Faz muita diferença, principalmente caso a pessoa compre mais de um produto. Ela vai pagar um preço de frete muito maior do que era necessário. E se o teu anúncio está com frete muito maior que o do concorrente, que colocou o tamanho exato ou um pouco acima, o comprador vai ter referência para comprar do anúncio que está com frete mais barato. Então, tenha muita atenção quanto a isso. Logo abaixo aqui, aparece o modo de envio da sua loja. No meu caso, são os correios. Aqui, eu não preciso mexer em nada, você não faz nada, deixa exatamente como está. Por último, tem o tópico Outros. A primeira informação que você deve selecionar é pré-encomenda. E o que é pré-encomenda? É para vendedores que fazem produtos sob encomenda, que exige um certo prazo para fabricação. Se você vende esse tipo de produto, você seleciona Sim, porque aí você vai poder colocar um prazo entre 7 e 30 dias. Eu recomendo que você coloque um prazo acima do real. Se, por exemplo, você precisa de 5 dias para fazer o envio, coloque 7, ou 8, ou 10. Por quê? Porque se você enviar bem antes do prazo total, o comprador vai ficar muito satisfeito. Porque se você precisa realmente de 10 dias e envia só depois de 10 dias, o comprador ansioso vai ficar aborrecido. A maioria vai ficar. Por mais que ele saiba e conheça aquele prazo, ele vai esperar que você envie antes. Então, essa é uma dica que eu te dou. A Shopping mudou como as regras da pré-encomenda funcionavam desde o começo. Eu compartilhei nesse vídeo aqui como está funcionando agora. Assista esse vídeo antes de você concluir os seus anúncios pré-encomenda. Em seguida, você vai selecionar se o produto é novo ou usado. E, por fim, você vai ter a possibilidade de adicionar um SKU. O que é um SKU? É um código de controle interno das empresas. Quando você tem uma variedade muito grande de produtos, você precisa colocar um código em cada um para você conseguir fazer controle de estoque, principalmente quando ocorre a venda, para você saber qual produto que você precisa embalar. Então, se você tem esse tipo de operação, que precisa de controle de estoque, você adiciona o número do SKU aqui nesse campo. E depois de você fazer o preenchimento de todas essas informações que eu expliquei, levando em consideração todas as informações que eu compartilhei em todos os vídeos que eu mencionei aqui, porque tudo que eu compartilhei lá é realmente importante e vai fazer diferença, você clica em salvar e publicar e o seu anúncio vai ser publicado na Shopee caso ele não tenha nenhum tipo de restrição. Eu tentei compartilhar aqui com vocês o máximo de informações possíveis para que o seu anúncio de fato faça diferença e você se destaque na Shopee. Se você achou que as informações foram valiosas e realmente vão fazer diferença, compartilhe nos comentários. Se você acha que faltou algum tipo de informação, alguma dica, alguma coisa que eu deveria ter abordado também, compartilhe nos comentários, porque a Shopee sempre está modificando alguma coisa, adicionando alguma informação. E aí no futuro, quando eu for fazer outro vídeo a respeito da criação de anúncio, eu levo em consideração tudo aquilo que vocês colocarem aqui para sempre buscar a criação de um vídeo com maior quantidade de informação relevante, gratuita, que realmente faça diferença. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho